Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite galera Nós estamos aqui no esconderijo dos motoqueiros galera, porque parece que esses motoqueiros estão causando um grande problema para a população galera E nós viemos aqui dar um fim nele, mas ficamos sabendo galera que tem uma bomba escondida aqui no esconderijo A nossa missão de início vai ser desarmar a bomba e a segunda parte vai ser eliminar todos esses indivíduos galera Desde já eu já gostaria de pedir a você para estar dando aquele like mano E você que não é inscrito, se inscreva-se aí no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? Como arma principal aqui galera, eu vou pegar a minha carabina especial aqui mano Que não sei porque essa arma para mim é uma das melhores de pistola Eu vou ir com a pistola de calibre .50 caso eu precise né O gás vai ser o gás de granado e gás lacrimogênio mesmo Beleza galera, eu vou chegar de bote galera, de barco aqui Que vai ser melhor para a gente não ser percebido, ok? Então bora dar início aí a nossa conduta de incursão aí galera Aí galera, nós já chegamos aqui no esconderijo Nós temos 2 minutos e 50 segundos para estar desarmando a bomba Eu quero que a minha equipe segure a posição aqui galera Que ela não venha atrás de mim ainda Porque eu vou tentar encontrar a bomba primeiro galera Eu vou estar fazendo mais em terceira pessoa essa missão mano Eu já estou escutando o barulho aí Ah, já encontrei a bomba galera, a bomba já foi encontrada ali ó A bomba... Eita, eita mano, olha o cara ali ó O cara estava escondido ali, pegou de surpresa Deixa eu chamar a minha equipe aqui galera Agora eu preciso da... Epa, segura, segura, segura Deixa eu me cobrir aqui Cara, vai ser difícil desarmar essa bomba Porque tem um cara ali já ó Olha lá ó, já era mano, tinha Vamos desarmar essa bomba Ali, ali, ali Perdeu o maluco, perdeu Perdeu o maluco Eita velho, deixa eu recarregar Eita velho, cadê minha equipe? Eu preciso da minha equipe aqui Ó, o cara já era mano, caiu ali Deixa eu desarmar essa bomba aqui galera Porque nós só temos dois minutos mano Vamos desarmar a bomba aí Opa, eita, estou escutando... Eita mano, estou escutando vozes Estou escutando vozes aqui Cadê minha equipe, cadê minha equipe? Ah, está trocando tiro ali com os malucos ó Caramba velho Será que a gente vai conseguir galera? Aí ó, a bomba já foi desarmada galera Agora a gente só tem que dar fim aí a todos esses criminosos Vamos com cautela aqui mano Aqui, aqui Já era maluco, já era pra você Deixa eu recarregar minha arma galera Colocar um pouco aí em primeira pessoa pra vocês mano Estarem curtindo aí Cadê, cadê? Só escuto vozes agora Só que agora a gente não precisa ter pressa né galera Porque a gente já desarmou a bomba Opa, opa, cadê? Só tomei um tiro aqui Só não sei de onde veio galera Não faço nem ideia de onde veio esse tiro Eu preciso avançar mano Opa, opa Deixa eu vir por esse lado aqui Será que tem alguém aqui? Olha lá o maluco lá mano Acertei ele Só não sei se ele morreu mano Olha lá, agora ele está Olha lá, já era, já era pra ele Toma, toma, toma maluco, toma Deixa eu me cobrir aqui nessa caixa Eita, eita, eita Cadê, cadê? Deixa eu recarregar minha arma velho Aí Olha só, você só escuta os tiros mano Cadê velho? Nossa, nossa velho Estou tomando tiro demais aqui Toma maluco, cala lá Tem um cara ali ó Ali, outro ali, ali, outro ali Já era, já era, já era Caramba velho Nossa, esse maluco aqui tem uma arma Que parece ser top hein galera Vamos pegar nossa pistola aqui Calibre .50 Vamos usar ela aí um pouquinho né Só que eu não vejo Opa Estou escutando voz desse lado aqui galera Cadê ó Só escuta o tiro mano Eita mano, cadê? De onde está vindo esse tiro? Deixa eu me cobrir aqui Nossa senhora Caramba, eu vou morrer Deixa eu tirar aí do primeiro pessoa galera Vou acabar morrendo desse jeito mano Nossa lá, perdi metade do meu sangue já Cadê os caras? Opa, o pneu velho O tiro pegou no pneu aqui Não sei de onde está vindo o tiro cara Eu preciso da arma mais potente mesmo Cadê velho? Cadê esse maluco? Ó Ele está bem escondido galera E por ser de noite mano Nós estamos Eita velho Nossa senhora Da onde está vindo os tiros mano? Os dois pneus aqui já foram Já furaram por causa dos tiros Só que eu não faço nem ideia De onde está esse maluco mano Tá achando que eu vou ter que rodear Por trás da casa aí de novo hein galera Cadê mano? Cadê? Cadê meu time? Avança, 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 avança Ó meu time já avançou galera Agora eles vão procurar os malucos mano Caramba velho Tô achando que eu vou entrar nesse carro Ó Bota a cara maluco Bota a cara Bota a cara Já amanheceu aqui já velho Ali ó Achei um maluco ali ó Achei Toma, toma maluco Toma, toma Vamos avançar galera Vamos avançar Caramba velho Tô escutando o maluco tossindo aqui Só não sei onde ele tá velho Vamos avançando aqui Com cautela galera Cadê velho? Tem um maluco aqui dentro Aqui dessas casas velho Tô escutando a voz dele Tô escutando a voz dele galera Só não consigo ver ele ainda mano Cadê velho? Pega a nossa pistola aqui Ó escutaram? Cadê ele velho? Tá com uma granada de gás ali galera Será que ele tá ali dentro? Pra cá maluco Pra cá Taca Velho do céu Cadê esse cara? Opa Tá aqui ó Tá por aqui Ó Viu o tiro galera Viu? Ali, ali, ali Toma maluco Toma Já era, já era Pra ele ali acabou mano Tem galinha Será que tem alguém aqui dentro? Tem não Ó Cadê minha equipe velho? Cadê minha equipe? Deixa eu chamar minha equipe aqui galera Preciso da minha equipe aqui Não pô Agora é pra eles virem Isso Circulando Circulando time Circulando Cadê ele velho? Ah lá o cara lá Toma na cara mano O cara tomou um headshot ali bonito Ali ó Tem um maluco ali ó Já era Eita eita Tem um cara ali velho Tem um cara ali Se cobre Se cobre Toma maluco Toma Deixa eu ir avançando Deixa eu ir avançando Ai velho Tem um cara do lado de cá Tem um cara do lado de cá Ele vai me matar Toma maluco Toma Deixa eu me cobrir desse lado aqui ó Tem um maluco pra lá ó Só que eu não sei onde ele tá não Cadê meu time velho? Cadê meu time? Meu time não vem galera Opa Tem um cara por aqui Não tem? Ali ó Já era maluco Feioso Caramba velho Tá faltando um galera Eu acho que é um mesmo Não tenho certeza não Ah lá E eu já sei onde ele Nossa Tomei tiro Vou morrer aqui Vou morrer aqui Ai meu sangue Meu sangue Meu sangue Dá nele Dá nele time Dá nele Dá nele Me cobre aí Caramba velho Cadê esse cara mano? Tá pra lá Deixa eu recarregar minha arma Ó Só o tiro passando aqui Cadê? Tem maluco do lado de cá também velho? Cadê? Vou tacar uma granada de gás lá galera Opa Tem um maluco aqui velho ó Do lado esquerdo Do lado direito aqui ó Achei Deixa eu me cobrir aqui Achei você maluco Vagabundo Te achei mano Toma 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 Agora eu tenho que matar aquele que tá lá naquele canto lá velho Tem que achar aquele que tá lá Calma aí Lucas Calma aí Daqui a pouco eu entro no GTA mano Na verdade eu já tô no GTA Opa Tô tomando tiro aqui Cadê velho? Toma Ninguém aparece velho Vou ter que passar pro outro lado lá ó Vou dar a volta por trás dessa casa galera Vamos por aqui Eita velho Arrisquei aqui agora Entrei de uma vez sem olhar Eita Eu vou sair de perto dessa parada aqui Que se isso explodir já era Vamos com cautela Cadê meu time velho? Meu time Eu quero meu time aqui ó Meu time aqui Mano do céu Já amanheceu já Opa Tá próximo hein galera Tá próximo Vamos saltar aqui Ó Será que ele tá atrás dessa casa? Cadê uma Eita velho Tem um Um Uma parada desse gás aqui ó Vocês tem Opa Tá pra frente Tá pra frente Ali ali Já achei o maluco O maluco tá por aqui ó O maluco tá por aqui galera Deixa eu tacar um gás lá Aqui velho Nossa achei que era um cara É da minha equipe É da minha equipe Olha o cara ali ó Nossa Passamos galera aí ó Missão completa mano Com oito minutos E vinte e sete segundos Nós eliminamos Todos os dezessete inimigos aí É Nenhuma pessoa inocente Foi baleada Nenhuma pessoa inocente morreu Ninguém do meu time aí Morreu galera Conseguimos é Completar a missão aí Com cem por cento mano E eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado É só tá deixando aquele like aí Se você não for inscrito Se inscreva-se no canal aí mano Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Fui